Primeira coisa, estou bloqueando entre o ombro dele lá, certo? Bloqueando, ele vai cruzar a pegada, estourar, envolver meu braço. Durou a lapela cruzada. Muito perigoso esse braço meu aqui dentro, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é bloquear o outro braço dele para ele não vir do estrangulamento, etc. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer, ele é mais forte que eu, eu não consigo sair arrancando de qualquer maneira esse batas, muitas vezes não consigo nem posturar. Certo? Eu vou segurar aqui, olha, essa lapela da gola dele. Vou avançar um pouquinho, avancei um pouquinho, coloquei uma base e vou cruzar meu cotovelo lá no chão, bem devagar, lá no chão. Vai acabar pegando a mão de vaga. Pegou, vou fazer virar um pouco para cá para vocês entenderem um pouquinho melhor a posição. Certo? Bloqueei, ele vai estourar a pegada. Ela cruzou, piorou, envolveu o meu braço. Certo? Bloquei o braço. Tranquilo? Vou pegar a lapela. Abro um pouquinho de base, olha. Viro o braço para garantir. Abro um pouquinho de base, vou cruzar meu cotovelo lá, do lado da orelha dele, olha a mão dele onde está aqui, olha. Certo? Então, cruzei, dá uma olhada lá na mão dele. Simples, simples. Não tem porra errado. Não tem porra errado. E aí Justiça, muito. E aí E aí Obrigado.